Agora a gente volta a falar com a Grace, que está ao vivo em Presidente Getúlio, na base montada por voluntários do Grupo de Resgate de Animais em Desastre, o GRAD. Grace, conta pra gente esse trabalho que está sendo prestado, a importância dele, como é que está funcionando. Isso mesmo, Sibeli, um trabalho muito importante, porque muitas famílias que foram atingidas e até vítimas tinham animais de estimação em casa, então precisam desse apoio que está sendo prestado. Aqui foi montada, então, uma central que fica aqui na Igreja Luterana de Cristo, na cidade de Presidente Getúlio. Nesse momento a gente acompanhou aqui, você vai acompanhar ao vivo as imagens, de um gatinho que foi resgatado agora pela manhã pelo grupo que é formado, então, pelo GRAD e também pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária de Santa Catarina. Esse gatinho era, infelizmente, de uma das vítimas e aqui, então, uma equipe de voluntários, pessoas que vieram, o GRAD, são oito voluntários que vieram lá de Minas Gerais que estão prestando esse apoio. Eu vou conversar ao vivo agora com a veterinária Carla, que é do GRAD, para falar um pouco mais sobre esse trabalho, porque não é só resgate, né, Carla? Mais de 300 animais já receberam assistência de vocês. Boa tarde. Boa tarde a todos. Isso, o GRAD é um grupo de resgate de animais em desastres, composto por médicos veterinários, bombeiros civis, estudantes veterinários, biólogos, que há 10 anos já vêm atuando nesses cenários. Então, imediatamente, né, quando a gente ficou sabendo do incidente aqui em Presidente Getúlio, nossa equipe se mobilizou para cá, é uma equipe toda de voluntários, então, todo mundo se mobilizou para cá para iniciar os resgates, para iniciar a assistência a campo, né, para os tutores que ainda estão nas áreas com seus animais, para realizar todo o tratamento e logística dos animais aqui no município, nas áreas atingidas, principalmente, tudo que envolve as questões de saúde pública, né, num cenário como esse. Muitos animais, então, que já receberam esse apoio das equipes, tanto de vocês, né, como do CMRV. Exatamente. São hoje 68 animais já resgatados, né, da zona quente, das áreas onde foram atingidas. Os que estão em situação mais grave foram encaminhados para clínicas veterinárias parceiras. E os que estão aqui, né, com a nossa equipe aqui ainda alojado na igreja, são animais que os tutores, né, não têm para onde levar, são animais com algum probleminha mais tranquilo de ser tratado, então dá para ficar aqui. E os gatos, né, e vários animais foram encaminhados para lar temporário até que os tutores consigam resgatar seus animais. A gente percebe que também vocês já estão recebendo algumas doações, rações, remédios. O que o pessoal de casa que quiser ajudar pode entrar em contato pelo GRADE nas redes sociais, vai aparecer aqui na tela. O que vocês estão precisando para continuar esse trabalho aqui? Hoje é principalmente a ração, né, de cães, gatos, para aves domésticas, ração para equinos, ração para suínos, né, farelos, para que as pessoas atingidas, né, tenham um certo período aí ainda de manutenção desses animais, porque as pessoas perderam tudo e os animais, né, precisam continuar com essa manutenção. Então, o que fica mais fácil também, né, para que as pessoas doem, são esses insumos. Obrigada, Carla, pela participação. Então, quem quiser contribuir também pode ajudar essas famílias aí que foram atingidas aqui em Presidente Getúlio. Eu devolvo para vocês aí no estúdio. Obrigada, Grace. A ajuda é importante, né, não só para as famílias, como também para os animais, como a Grace mostrou ali, porque muitos, né, Maria, ficaram ali perdidos, muitos, né, perderam os seus lares, né, até os animais, e essa ajuda é muito bem-vinda lá para Presidente Getúlio.